Ele já chegou aqui com a mão. Cheguei, cheguei! Boa tarde, Elio. Joga bola? Hã? Joga bola? Joga também na zaga. Na zaga é? Zagueiro? Zagueirão. E é? Não passa um por cima. Por que você não vai pro São Paulo? Você sabe que o meu pai foi jogador profissional, né? E era? Jogador. Jogou no Botafogo. E era com o nome dele? Riva. E era? É, jogou no Botafogo. Não é estranho, jogou? Era zagueiro também? Atacante. Atacante. Aí eu fui inventar quando era pequeno ser atacante também, grande, desengonçado. Aí me achei na zaga, mas já era velho demais. É. Aí vamos lá lá. Vamos estudar, vamos trabalhar. Vamos vender que é melhor. Vamos vender que é melhor. Vamos dançar. Vamos vender, né? Vamos dançar, vamos dançar. Dançar. Vai. Beleza? O produtor tá aqui, tá tudo bom. Ó! Vamos. Promoção limpa e estoque de celular. Deixa eu ver aqui. O confeito tá aqui, viu? Continua a grande oferta de aparelhos celulares, certo? Celulares com até 400 reais de desconto. Aí você vai encontrar uma grande variedade. É mesmo. LG, Samsung, Motorola. Tem até, ó, aquele com teclado grandão, que é pra os vovozinhos, pra vovozinhos. Olha, tem um telefone aqui, eu costumo dizer que esse aqui é dos ladrões. É o mais baratinho. O pessoal fala isso, é. Né? Esse aqui, né? Esse aqui, né? Esse aqui, ó. Tem celular a partir de 149 reais, é isso? Muito barato. Hã? Muito barato. A gente divide. Limpa e estoque. Até em 10 vezes sem juros. E é. Tá? Então, oportunidade única hoje, sábado, domingo, tem armazém de portas abertas. Ou você pode visitar o nosso site, que é o armazémpb.com.br. Mas esse aqui filma em 4K. 4K. Amigo, é celular com força. Eu não sei se o VTzinho tá ok aí, Everton, mas se tiver, solta o VT que tem promoção. Vai. Vai. Celular ainda mais barato em 10 vezes sem juros. Só no limpo e estoque do Armazém Paraíba. O G8 Power baixou 400 reais. Agora é só 10,119,90. O Moto One Fusion é 10,159,90. O Moto E7 Plus é só 10,109,90. O A10S é só 10,89,90. E o A01 Core é só 10,69,90. Aproveite. É o limpo e estoque de celular. No Armazém Paraíba. Ó, muita gente que tá com o telefone trincado, quebrado, às vezes vale... Às vezes não. Geralmente vale mais a pena comprar outro, zerar bonitinho, parcelar, né? De que tentar buer com o que não tá dando certo, né? Exatamente. Então vá, oportunidade única. O preço tá garantido. Agora o estoque, ele é limitado. Deixa pra ir pro final do mês, não. Vá agora. Limpa o estoque de celular. É no Armazém Paraíba. Ó, procura. Tem a loja física. Qualquer loja física vai ser esses mesmos valores aqui na promoção. Limpa o estoque de celular no Armazém Paraíba. E tem também, você pode ir nesse QR Code, vai direcionar você direto pra um vendedor, ou seja, direto pra loja e pode receber em casa, né? Deixa eu dar um alô aqui, se não eu apanho. Eu apanho. Alô de quem? Abra aí, abra aí. Alô do povo. Eu apanho. Josivan, seu filho Jean e Cristina. Lá de Tibiri. Josivan, Jean e Cristina de Tibiri. Beijo pra você. Tem um carinho enorme com você, viu? Gosto demais de você. Tamo junto. Valeu. Arroba Magão Oficial. Segue lá, aproveita. Chama na porta, vai. Posso ficar com isso? Pode ficar, é seu. Aproveita e passa depois na loja, faz uma visita mesmo. Aqui uma pessoa me pediu. Beijo, bom final de semana, vai. Cleito, pediu aqui pra eu guardar o encarte. Aquela milha lá do Bairro das Indústrias, ele coleciona o encarte do Armazém Paraíba. Se ali quando o Magão tiver com o encarte, guarda pra mim, aí eu... Tá guarda.